O Coronel Andrés Dalago assumiu, nesta manhã, o comando da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Na solenidade que aconteceu na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, estiveram presentes o Governador do Estado, José Evo Sartori, e o Secretário Estadual da Segurança Pública, César Schirmer. O novo Comandante-Geral da Brigada Militar, Andrés Dalago, assume no lugar de Alfeu Freitas Moreira, que vai para a reserva. Dalago era o atual Subcomandante-Geral da Brigada. Em seu discurso de posse, o novo Comandante anunciou os três eixos de sua gestão, que será focada na reestruturação organizacional, na tecnologia e informação e nas parcerias. Nós vamos partir agora para estabelecer áreas integradas na capital, isto é, a mesma área de uma delegacia, ou mais que uma delegacia, que deve coincidir com a mesma área de um batalhão, para que nós possamos planejar junto o delegado e o comandante do batalhão, com foco em efetividade nas instituições, respeitando as missões institucionais de cada uma delas. Durante a cerimônia de troca de comando, o governador José Evo Sartori saudou o novo chefe da Brigada e também aproveitou para falar sobre o processo de renegociação da dívida com o governo federal. Ontem ainda estive em Brasília. De tantas caminhadas, talvez foi aquela em que ontem, com o ministro da Fazenda, acompanhado pelo ministro Padilha, tendo conversado também com o presidente Temer, surgiu a possibilidade de que aquela parte que nós tivemos da renegociação da dívida, desde julho até o final deste ano. E agora, com a possibilidade, acredito que dentro de um mês, nós poderemos ter um ajuste novo e um segundo patamar que nos livrará de pagar a dívida do Estado com a União nas suas parcelas até 36 meses. Com a posse de Dalago no comando da Brigada, o novo subcomandante da corporação passa a ser Mário Iqueda, que era o comandante de policiamento da capital.